Nos momentos mais difíceis da vida Eu procuro guarida Conversando com Deus Nessas horas minha paz eterniza E a fé ameniza os sofrimentos meus Eu sinto a presença de Deus no sopro do vento Eu sinto suas mãos me tocando Em meu rosto cansado Eu vejo as paisagens tão lindas No meu pensamento Esqueço os problemas que tanto Tem me atormentado Eu procuro guarida Conversando com Deus Minha fé ameniza os sofrimentos meus Eu sinto a presença de Deus Sobre a brisa do campo No manto do céu estrelado Cobrindo a imensidão A noite que a lua não sai Na luz de um pirilhanco No amor que sinto renascer No meu coração Eu procuro guarida Eu procuro guarida Conversando com Deus Minha fé ameniza os sofrimentos meus Eu procuro guarida Conversando com Deus Minha fé ameniza os sofrimentos meus Minha fé ameniza os sofrimentos meus Minha fé ameniza os sofrimentos meus